Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado design inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano, Michael Behe. Brian Miller é doutor em Física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duck, nos Estados Unidos. Seria um super-engenheiro, um super-arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico, um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci. Uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, só com aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco. Pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Por exemplo? Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. É o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do náuticos, né? É o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. É o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Parthenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um fio. Vai dar um fio também. Se a gente abre os braços, né, calma a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. O americano Douglas Axe estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante, não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literalmente, máquinas que são construídas de moléculas. O Dr. Michael Birri concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São seis bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali, evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação, Greg Braden. Então, agora temos uma definição. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico. 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código. E tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos mil anos antes da Era Comum. E, nesta época, ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, no primeiro testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras. E não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5, foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yut, rei, vav, rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade. Mas, cada vez mais, reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente. A assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida.